Vamos iniciar agora a aula pintura em tecido com estêncil. Antes de começar, Bruna, temos aquele quiz, aquela pergunta, aquele desafio que a gente sempre faz em todos os nossos cursos, né? Então vamos lá para a pergunta. Eu quero que você anota que durante o curso, aqui a Bruna vai falar a resposta, tá? Mas tá aí, ó. Para fixar o PET termocolante, é necessário pressioná-lo, respectivamente, por quanto tempo, em qual temperatura? Bom, gente, isso aí é uma técnica, claro que o curso tá começando agora, a professora vai ensinar e vai falar sobre isso, mas tem aí as opções, né? Opção A, B ou C, né? Um minuto, temperatura para seda, olha aí, que interessante. 30 segundos, temperatura para algodão, ou 20 segundos, né? Temperatura para microfibra. E aí? Sabe a resposta? Não, né? Mas vai saber já já, tá bom? Vamos lá, Bruna, pode começar. A primeira coisa para você pintar as costas da sua jaqueta é você dobrar ela dessa forma, com a parte da frente e as mangas, assim, para você evitar de manchar essa parte e também deixar um relevo aqui embaixo. Se você deixar ela dobrada normal, aqui vai ter um relevo. Depois, a segunda tapa é colocar o papelão embaixo, algum material resistente que vai ajudar a não transferir a tinta e também a deixar ainda mais firme e lisa a base para você fazer a sua pintura. Aqui, eu escolhi esse stencil para fazer a nossa arte. Como vocês podem ver, ele tem duas etapas, o desenho base e depois os efeitos de sombra, que a gente faz um segundo momento. Eu já comecei aqui, já dei uma adiantada na minha arte e já fiz... Você já fez uma flor, né? Eu já fiz uma flor aqui e o legal do stencil é que você pode brincar com ele e fazer diferentes composições. Por exemplo, aqui eu tenho dois stencils diferentes. Olha como vocês podem ver. A outra tulipa e o outro é essa flor que agora eu não lembro o nome. E você pode brincar com isso e criar a sua própria arte, né? Usar dois stencils, você pode inverter o lado deles, você pode brincar com as localizações. É verdade. Então, não é porque tem um molde que é uma arte pronto e acabou. Não, você pode usar a sua criatividade, o seu gosto particular e fazer algo completamente único. Aí, agora, eu já fiz essa flor usando a técnica que eu vou ensinar pra vocês. Agora, depois que a gente colocou essa base, preparou aqui embaixo, nós vamos fazer essa segunda flor aqui, posicionando o nosso stencil onde nós queremos a nossa arte e, em seguida, colocando uma fita crepe para fixar o nosso stencil no lugar durante todo o processo da pintura. Pra que ele não borre, não ande, né? Conforme a gente vá movimentando. Isso vai nos trazer mais segurança na hora da arte. E pra pintar o nosso stencil, eu vou utilizar esse pincel batedor, que tem uma esponjinha na ponta. E nós vamos aplicando, dando leves batidinhas com a tinta. Como vocês viram na nossa jaqueta, que já está pronta ali, aqui eu fiz as cores em branco, usei os dois stencils diferentes. Aqui eu já estou mostrando uma nova proposta com o mesmo stencil, só que agora usando outras cores, pra vocês verem como o mesmo molde dá pra criar diferentes artes. E aqui, com a tinta de tecido verde, Eu estou utilizando a tinta de tecido da Acrilex, que ela já é pronta, específica para isso. E é importante que seja utilizado em tecido de algodão, tá? E ela não precisa de nenhum verniz depois, ela já fixa na roupa. Você só tem que esperar 72 horas pra lavar após a aplicação. Então, nós vamos para a pintura agora, com essa tinta. E é só dando leves batidinhas no seu stencil, e tendo certeza que ele está bem firme na sua jaqueta, sem ficar andando, sem ficar se mexendo, pra não ter risco de manchar. E é sempre legal que você pinte de cima para baixo, e da esquerda para a direita. Para evitar que você coloque a mão em cima durante o processo da pintura, e manche outras partes da peça. Isso vai facilitar a sua arte. Então, você pode pôr pouquinho a tinta, você pode fazer indo regulando as suas batidinhas, pra não deixar a sua arte manchada. Você pode continuar pintando, tá? Enquanto eu te faço uma pergunta. Você falou sobre que a tinta é ideal para tecidos de algodão. Isso. Então, se for uma blusa de seda ou poliéster, essas coisas assim sintéticas, não pode ser feita... Não é indicado. A pintura, porque bordar ou aplicar, você pode fazer outras coisas que você quiser, né? Pode sim, claro. Aí, por exemplo, jaquetas... Existem muitas jaquetas de sarja, né? A sarja também. Sempre... Toda roupa que a gente... Também tem algodão, né? Isso. Toda roupa que a gente compra internamente tem uma etiqueta com a composição do tecido. Então, é sempre importante você verificar ali qual a composição do seu tecido. Se a maior porcentagem, mais de 50% da peça, for de algodão... Está liberado. Está liberado utilizar a tinta. Está liberado. E, principalmente, peças que tenham um tecido mais encorpado. Também vai responder melhor a tinta. Tecidos mais leves, tem que tomar um pouco mais de cuidado, usar menos tinta. Mas sempre vale o teste. E eu sempre dou a dica para quem vai começar, está com receio de pintar, está com medo de estragar alguma roupa, não comece pela sua jaqueta favorita. Compra uma pecinha de brechó, aproveita aquele brechó solidário, para ajudar a colaborar com alguém. Você sabe que eu já vi no Instagram, sim, um artista, um artesão, que só faz pintura em jaquetas. Sim. É o mercado, tem isso. Só que ele não faz a parte de customização, ele não coloca brilho, bordado, nada não. O negócio dele é pintura. Ele faz aquelas pinturas realistas. Não, tem um mercado. Que fica apreciando uma foto. Fica lindo, lindíssimo. Nossa. E ele, né, já viu os trabalhos dele no Instagram, só... É um mercado muito promissor. É. Principalmente agora que a gente precisa prezar pela sustentabilidade, né? De reaproveitamento. De reaproveitamento. Porque o nosso sistema já não aguenta mais produzir tanto, né? É verdade. Agora, como vocês podem ver na jaqueta, que já está pronta, ali eu trabalhei com uma cor inteira na base, e aqui eu já vou mostrar outra proposta, fazendo a folhagem em verde, fazendo toda a folhagem em verde, e as flores de outra cor. Então, tenha essa liberdade com o seu molde, use sua criatividade, não se prenda a uma ideia, uma referência. Exatamente. As referências são muito legais para ter a primeira ideia, né? Mas não precisa se prender a isso. Use o seu estilo. Sempre é legal não colocar muita tinta, para evitar que a tinta borre, né? Que vaze pelo extenso. Se necessário, se você quiser uma cor bem forte, essa tinta você consegue construir camadas. Então, se você quiser uma cor bem viva, você pode fazer mais de uma camada de tinta. Se você quer um efeito mais aquarelado, que nem nessa arte aqui, você faz apenas uma, você pode diluir em água também. Caso a sua peça seja muito escura, seja um jeans escuro, ou uma sarja preta, por exemplo, você pode fazer a base em branco com a tinta primeiro, deixar secar e depois vir pintando por cima, a mesma parte, com a cor que você deseja. E aqui eu estou pintando de um rosa, meio coral, e vou fazer o inverso dessa outra cor, dessa outra flor. Também, para quem não se sentir segura, utilizando o pincel de esponjinha, fazendo esse método de bater o pincel, você pode contornar o desenho do molde, utilizando um lápis grafite, e depois pintar a forma com um pincel mesmo, de uma forma mais convencional. Você usa leu e o espenso como molde para riscar, né? Isso, exatamente. Você pode testar a técnica e ver qual que você se identifica mais. Agora eu vou vir com um pincel maiorzinho, mais macio, para dar uma espalhada nessa tinta, tirar as marquinhas no batedor. E agora nós vamos tirar o nosso estêncil e conferir o resultado. Vendo como é fácil, prático, você não precisa saber desenhar a mão livre. E agora nós vamos esperar secar para passar a outra parte do sombreado. E agora nós vamos fazer a segunda parte do nosso estêncil, que é a parte do sombreado, do efeito sobre a flor. Vamos encaixar aqui novamente no desenho e colocar a fita crepe para fixar novamente. E agora eu vou vir com um tom de rosa mais... Vou vir com um tom de rosa mais claro, fazendo esse efeito na flor. um tom de rosa Amém. E em seguida vamos repetir o processo aqui na parte das folhagens também. Eu vou utilizar um segundo tom de verde. Vou usar um tom de verde mais escuro agora para fazer um efeito de sombreado. Você pode brincar com os tons, usar o mais claro, o mais escuro. Então, vamos lá. E agora vamos retirar a nossa stencil e ver que legal esse efeito que dá da sobreposição dos moldes. Exatamente. É legal esse stencil que tem essa composição, né? Essa sobreposição, né? Sobreposição, que já vem do desenho, né? Já, já vem e já facilita. Vocês não tem, mas esse é legal porque aí você brinca com as cores. Fica um efeito, né, Alá? Fica. De 3D, olha que bacana. E fica a seu critério também, né? Se vai querer fazer a segunda cor ou não. É isso aí. Bom, então a pintura, ok? Ok, aham. É isso aí. Essa, então, foi a aula onde aprendemos a fazer a pintura em tecido com stencil. É isso aí. Tchau. Tchau.